O Israel Espíndola tem informações pra gente de um torneio que vai acontecer aqui em Três Lagoas. Israel Espíndola, do que se trata esse torneio? Bom dia novamente. Bom dia, Ana, novamente. Bom dia a todos. Pois é, Ana, é um torneio de futebol que acontece agora domingo, dia 18, né? R$ 1.400,00 em premiação, em dinheiro, em prol da realização do Dia das Crianças. Mas quem vai dar todos os detalhes, as informações desse torneio é o Cascão, que é um dos idealizadores desse torneio. Acontece domingo, em qual campo vai ser realizado esse torneio e já tem quantos times inscritos? Bom dia, Israel. Bom dia, Ana. Esse torneio vai ser realizado agora dia 18, no campo aqui da Esplanada NOB, conhecido como o campo aqui do Poeirão. A gente, até ontem, tínhamos sete equipes inscritas lá. A gente deve chegar em torno de... O último que eu fiz foi o dia do trabalhador, como não tinha taxa, chegamos a 34 equipes. Mas eu creio que esse agora, ele deve dar entre 28 e 30 equipes também, Israel. Agora, Cascão, esse torneio aí é pra arrecadar um dinheiro que será revertido de que forma? Então, todo ano eu venho realizando o Dia das Crianças. Era uma data que a minha mãe fazia, a Margarida, e eu dei sequência. Então, todo o dinheiro que vai ter o dinheiro... Hoje eu estou fazendo o quê? Hoje eu corro atrás de alguns empresários. Vou no nosso comércio, pede apoio para as pessoas que apoiam essa data, apoiam o nosso torneio também. Entendeu? Eu saio buscando amigos, até pelo Face, agradecer algumas pessoas. Eu deixei o Pix meu, as pessoas doam 10, 15, 50. Outro fala, olha, Cascão, vou te levar bala. Mas toda a renda, geralmente, vamos pôr que eu arrecado aí mil reais para eu fazer o torneio. Eu estou dando 1.400 em premiação. Mais a arbitragem que é 300, são 1.700. Mas dependendo o tanto de pessoas que vai, o bar, que é a barraca que a gente põe, que a gente comercializa bebida e também espetio, pensando também em levar um salgado, a gente arrecada em torno de dois a quatro mil, dependendo do movimento de pessoas. Então, dá para a gente arrecadar um dinheiro bom, em torno de 1.500 a 2.000, 2.500. Também a gente, eu pedi às equipes, aquele que sentiu no seu coração, diante, Israel, das suas condições. Porque a pandemia, ela não foi embora. A gente sabe que ela fez um avalanche aqui, deixou muitas famílias ainda feridas e muitos gastaram. Outros perderam, entes queridos, perderam dinheiro. Então, quem tiver uma condição de levar um pacote de bala, um pacote de pirulito, um doce, um brinquedo serve também para arrecadá-la. Bom, Cascão, mas é agora para que fazer a inscrição aí, para participar deste torneio? Como é que eu faço? Eu estou interessado em colocar a minha equipe. Então, aí a pessoa vai estar ligando para mim ou mandando uma mensagem. Se puderem pôr também na tela aí da TV, 67992214092. Esse é o número para a pessoa estar fazendo a inscrição ou uma outra doação. Olha, Cascão, vou doar uma bala. Você passa aqui algum empresário de loja de Cascão. Eu quero apoiar esse evento, desse torneio. Como que eu faço? A pessoa, olha, eu vou estar doando isso ou eu vou estar doando 50 reais para te ajudar a pagar essas premiações. A gente vamos estar postando no Face, que é uma forma de retorno para essa empresa da gente estar retornando para ele. Tá certo. Vamos só repetir então novamente o celular aí. Tanto serve para fazer a inscrição para o campeonato que acontece domingo, quanto também serve para fazer a doação aí de bala, chiclete e chocolate para se realizar o dia das crianças. Isso. Primeiramente eu vou deixar o meu PIX também, para quem quiser fazer alguma doação para nós. O PIX é meu CPF, é a chave. 013-357-881-07. Repetindo, 013-357-881-07. O Eliton Ricardo de Jesus para estar fazendo esse PIX, para estar colaborando com o ONU com nós. E para fazer a inscrição, o meu número é 67-992-21-4092. Tá certo, Cascão. Obrigado pelas informações. Então tá aí. Então, domingo agora tem esse torneio de futebol aqui no campo do Poeirão, próximo da NOB, que é para arrecadar o dinheiro aí para a realização da festa do Dia das Crianças, que já está bem próxima aí no dia 12 de outubro. Ana, volto com você. Ana, volto com você.